Só no balanço, só no balanço MF Xande Avião, Jutofogue e Grasolina Balançando mais que uma rede Oi, 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 oi Vou off pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceite só metade Vou te excluir, se não se decidir Pra entregar seu coração pra ele ou pra mim Olha que fala da minha cara, quem não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá, pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Olhar no balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o balanço Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero ver ter sentimento E oi, 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 oi O, oi, 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 oi Eu quero ouvir assim O, oi, 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 oi O show de avião e E.M.E.S. Olha, tô roda pra disputa, quero ser prioridade Olha que eu quero amor inteiro, não aceite só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando bem O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero meter sentimento No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero meter sentimento Fala o nome do garoto, Matheus Muito prazer, chão de avião, comandante, chão de avião Oi, 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 oi Isso Isso Pro Tim Swing Vou cair na bagaceira Saí com meus amigos, tá perdido na mulher Chama o amigo Bill e vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Saí com meus amigos, tá perdido na mulher Chama o amigo Bill e vou partir pro cabaré Chora Tim, fora 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 Chegou fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré Chegou fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré Bora Bim, Bora Bim Bora Bim, Bora Bim Põe Bora Bim, Bora Bim Bora Bim, Bora Bim Olha meuelo, olhar esse meu soco É Sambu de alfabah Pra desambil no pisê Yeah, what I want more A don't make it so bad You seen how far esse meu soco Some things to be bad Cause I see snow that's a luna Um, dois, três, testando Diga, quem escreve seu texto? Ah, bem, eu só sei contar até três Então lá vão, sim Quanto tempo um coração É pra saber E o sinônimo de amar É sofrer Um aroma de amor Pode haver Espírito É como ter mulheres e milhões E ser sozinho Luiz, um poderoso chefão Na solidão de casa Descansa O sentido da vida Encontrar Ninguém pode dizer onde a felicidade Está Amor é feito de paixão Quanto tempo de paz A razão